O que é isso? Pode colocar isso em sua magia Coloca esse aqui Pra você ganhar o ataque de dano perfurante Tauroki já mexi Giro que nível acabei de mexer Estamos caçando aonde você pode ir Porque não tem nada Está tudo devastado Pior que não está nem devastado por causa Isso aqui eu estou achando mais estranho O Espectar Azul é um lugar bom para fazer um Santuário ali Esse aqui aparentemente está incluso Esse daqui Só falta o espírito da água de Tepok Eu duvido muito que vai ser devastado pelo caos Mas se for Teoricamente contra a minha devastação atual aqui Então vamos esperar Aqui eu só vou devastar porque Vou ter que lutar Porque tem 7 cadáveres inchados aqui Pronto Vamos colocar vocês aqui Tentar tirar as cadáveres inchados antes que eles exploram a gente Tem muito cadáveres inchados né E só depois que eu vou mandar uma infantaria E só depois que eu vou mandar uma infantaria A cachorra também pode esperar aqui Cadê do caos Pode ir Porque o cadáveres inchados não dá tanto dano em entidades assim Como vocês viram Cadê os cadáveres inchados todos Tem 3 aqui na direita 3 aqui Tem um aqui atrás Mas nem suas contáveres Mas eu vou estar tirando essa galera aqui Agora estamos escondidos Caos Gucar Angulos man 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 Vem cá, cadáveres inchados. Eu preciso de vocês explodir. Só passa a Reto, só passa a Reto, só passa a Reto. Desvia aqui. Ô, Ronaldinho Stalker. O mestre dos gibris. Atenção, lá vem ele. Lá vem ele motivado a me explodir. Atenção, atenção. Bem na sirena, bem na sirena. Vem. Vem. Toma. De novo. Mais um foi. Vem, vem, vem aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, ó. Explode. Explode. Toma. Explode também aí, você agora. Não quer explodir? Explode. Ae, boa garoto. Filho do caos, pode vir aqui. Pode sair daí, cara. Se não é meu outro general que tem em todo mundo, não, velho. É que eu acho que o meu fantasma você mata aí, esse bicho aí, né? Salvou o exército, quase é o curso da própria vida. O kit custou tudo. Foda. Ela sobrou um ali, velho. Olha lá. Foda. Meu general quase morreu ali pelos bichinhos de fantasma. Tive que sacrificá-lo, tadinho. Vem. Talvez ele morra ainda. Já valiu o esquecido, será esquecido mesmo agora, hein? Olha lá. Já valiu o esquecido. Nunca será lembrado. O nome dele é esquecido. Mas tem mais cadáver inchado. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Tem mais. Eu não aguento mais. Explode. Explode. Cadê o outro, velho? Tinha outro aqui, velho. Eu tinha visto o meu escondido. Cadê o outro? Tinha outro aqui, velho. Eu tinha visto o meu escondido. Ei, cachorrada. Que nem usei vocês, hein, mano. Achei. Vocês podem ir pra cá. Pode voltar. Pode voltar pra cá. Pode voltar pra cá. Faculdade. Vamos ajudar aqui a novo gigante. E esse grupo aqui. Um das mobs do herói também está me dando uma dorzinha de cabeça. Vou ajudar aqui, as sirenas estão arrebentando o gigante. Os dois estão vivos aqui, de alguma forma. Agora falta os heróis. Agora falta os heróis. Espero que derretam. O que foi? Todo mundo naquele aspecto dele agora. O que foi? Só esquecido que foi esquecido. Jamais será lembrado. Você não pode mandar F general porque ele foi esquecido. Ele já avaliou esquecido. A pensão de vida dele estava no nome dele. Ser esquecido. Será que eu faço uma pedra do rebanho aqui? Acho que não, não compensa. Quem substituirá essa fera enjaulada? Pode ser você, Grooke. Deixa eu ver se tem algum nome para você, Grooke. Não, tem nome de lagarto isso aqui. Cria do calmo não dá para pegar. Esquecidos foram... Olha que legal. Olha que nóis. Ah, não. Esquece os afogados. Esquece o que eu ia falar. Esquece, esquece, esquece. Aqui pode pegar mais um arqueiro. Sei lá. E vamos pegar aqui o negócio de cria do calmo também. Milhar de infantaria. Estou torcendo para aquele deserto do calmo ali devastar a cidade, velho. Para eu ganhar a pontuação máxima que eu conseguir ganhar naquela região. Então só vai, calmo. Confio total em você, mano. Se não o Thomas do trem está descendo aqui, olha. Em algum momento ele chega. Não sei. Vocês mandaram Nick Fury por causa do Khazrak, o Caolho. Mas o cara que eu recrutei nem é Caolho, velho. Tem nada a ver com Caolho. É, o cara falhou miseramente e deu essa cidade para mim. É, o cara falhou miseramente e deu essa cidade para mim. E pela água vai demorar muito para chegar lá. Eu duvido sinceramente que você consiga pegar aquela cidade demora muito. Mas... Você vai para a esquerda aqui. Mas não sou tanto de gente que se formou aqui, velho. O que que é isso? Que reunião é essa aqui que aconteceu aqui mesmo? Moira, Malekith e um qualquer. Aqui pode devastar né? Vai contar uma pedra de rebanho lá em cima. Eu acho que pedra. Ah não, aqui eu ia fazer pedra de rebanho na verdade. Pronto. Estou confuso já nas pedras de rebanho. Pode colocar esse daqui e esse daqui. Agora só precisa devastar aqui Bahia Polar já da para fazer o ritual aqui. Seja pouquinho, pelo menos ninguém pega aqui as regiões de ilha. Só tem que ser Nick Fúria né? O negócio é colocar ali, Nick Fúria. Ok. Malagor, secreto de level, apanha por tropas. Tá aqui ainda o negócio de personagens? Tá, então ele tá aqui, certeza. Volta fé, tá exatamente aqui ó. Não tá, mentira. Impossível! Vai para baixo então. A sua incentivação para fazer pedra de level 5 é recrutar um Saigur velho. Eu acho que é uma incentivação digna. Você não precisa construir uma construção level 5 de ordem. Você só precisa de dar pedra de rebanho em level 5 que você já pega automaticamente quando você pega a melhoria. Aí você pode montar um exército e recrutar Saigur se você tiver a capacidade. Deve pegar mais minotaura aqui né? Porque eu liberei espaços. Cadê? Mais um de escudo. O bonde do estouro tá como? Saindo. Falta um de arma grande pra ficar com quatro. Pode tirar esse daqui. Ok. Já tô com três Gorgon. Dá pra pegar mais um depois também. Vou pegar a melhoria. E aqui eu tenho que pegar a Espectazuma. Então vamos descendo aqui. Eu juro que eu li aqui Celso Portiori, mas esquece. Ô Celso, Celso. Quem são esses caras aqui velho? Academia de Pirotecnia. Ok né velho. Só tem bateria de foguetes nele. Eu não quero enfrentar esse exército não mano. Isso não foi emboscado. Nakai tá vivo Rafa, você viu? Milagres acontecem. Volta mexer alguém velho. Não. Acho que não. Então... Passamos. Acho que vou fazer o ritual ali mesmo de Rex Oatio. Pra Mazamundi não conseguir expandir. Senão eu ia começar a pegar as nests que eu devastei. É, já vi que tá funcionando o mod do camaleão assassino ali. Porque é o Mazamundi rico do Tom. Bom. Bom saber pra minha campanha dos lagartos. Javalho esquecido morreu, Ifrit. Infelizmente F. Se sacrificou... Tancando... Seis cadáveres inchados. Seis cadáveres inchados... Ahn... Ahn... Vocês não fizeram isso mano. Aí cês até apalaram minha vida. Tô chegando ai, Bahia Polar, aguenta ai Quando eu tô chegando eu tô na atividade, no próximo turno eu tô ai Aqui a gente pode ir pra Skaggy, que a gente alcança Então vamos para Skaggy, mas não tem nada de mais em Skaggy né meu querido Só lamento Exímio agressor, superioridade de comando e as tossas são necessárias no campo de guerra, conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas, liderança mais 4 pra atacar Tive só da hora de liderança mais linda pra citar atacar, atacou pra cor mais 4 Ok, vem pra cá Se bem que tá precisando descer um pouquinho pra você pegar o Lost Erikson ali ó Então aqui eu vou fazer o ritual, pra eles não se expandirem Pra ele ficar preso ali em volta de um monte de ruína Falta pouquinhas, estamos com 417 Se eu atacar o Specta Zoom eu vou atacar a Academia de Pirotecnia Pra atacar a Academia de Pirotecnia eu tenho que atacar eles em volta de boscada, senão vai dar ruim Então primeiro eu vou chegar aqui perto Se não eu não vou ter alcance pra fazer isso Se não eu não vou ter alcance pra fazer isso Mas vai ser chato Vai ser chato Vai ser divertido pra ninguém isso ai, só pra vocês Lutar com eles, lutar com eles em campo Pô, tava pintando um negócio de personagem ai Por que se eu chegar aqui, velho? Tem que tá por aqui Sumiram os homisferas, velho Eles não morreram, porque tô aqui em guerra ainda Tava louco pra fazer paz também Ah, deixa eu só passar o turno mesmo O momento é... movimentação, ó Nossa, muito bom ver que na garonde não existe mais nada, velho Não existe nada de na garonde Não sobrou ninguém pra contar a história É isso que tem que ser uma campanha de facções do caos, velho Exatamente assim, ó Você olha pro mapa ali e não tem nada, só destruiu tudo Eu acho que o caos além de ter essa mecânica aqui de bloquear as runas Ele tem que ter aquele negócio do portal, velho De você poder ficar... Indo em direção aos lugares que fazer portal, eu acho Porque caos tem portal, né? Então... Você pode voltar e proteger essas ruínas se precisar, né? Eu espero que tenha alguma coisa assim Ele vai colonizar a Skeg Não, 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 não faça isso, rapaz Você é burrice? Não, Losterickson, você falhou com todos nós agora Como você é burro, Losterickson? Losterickson? Ele é burro, Losterick, Muitas consequências! Muitas consequências! Deixa eu ir na ordem aqui Esse keg de novo vai me render mais dinheiro Quer dizer, mais ponto Maravilha Esse acampamento escondido deixa a máquina bugada Ela não sabe como ela reage Não tenho certeza que não tem ninguém aqui Então vou polarizar do lado dele A meta é chegar em 500 Não precisa chegar Vai o mapa pra chegar em 500 É isso que eu preciso E meu caro Taurox Se eu consigo aumentar a capacidade de Gorgon Consigo É isso que eu queria fazer Eu vou tirar agora esse daqui Gorgon Mais um De Minotauro Vai faltar ainda Faltar um de escudo Um de duas armas Pode ficar no lugar desse E o exército vai ficar Quase full Minotauro Eu vou deixar os Rapti Vou deixar os Rapti ao lado Eles são estilosos pra carai Eu consegui atacar você estando um pouquinho perto Vou arriscar Vou arriscar A desgraça A desgraça na terra Olha o tanto de bateria de foguete É meu amigo Vambora Quando a gente der a volta neles A gente está de boa Então vamos dar a volta neles Obviamente É isso E felizmente No Minha Esfera tem uma coisinha Que eles ficam escondidos Até chegar próximo do inimigo Então Como a gente já tem vídeo de vanguarda A gente só precisa chegar vivo Um pouquinho ali Chegou vivo Tá bom Não Ó Vem pra cá Vem pra cá Ignora todo mundo que vai na bateria de foguete Vem pra cá Tem que ter que ter Vapor também Nossa, essa é uma beleza Vem pra cá Cachofa vem pra cá Vem pra cá A carroja vem pra cá Manticora se joga no trancor Vapor Bem-vindo ao Stalia, garoto. Não vou mentir, suas chances de sobrevivor são pequenas. Já era, cheguei perto. Cheguei perto e acabou. Agora, se eu não estiver chegando de uma esfera, aí teria sido mais dor de cabeça, quem não tem vídeo me aguarda, por exemplo. FACULDADE! FACULDADE! Por isso que o espreitário é maravilhoso! FACULDADE! 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 nomesbe Os deuses nos abandonaram! Por favor! Os deuses nos abandonaram! Por favor! Por favor! Os olhos de Alryx! Retira-se! Os deuses nos abandonaram! Os deuses nos abandonaram! Os m以上 de lugar! Os deuses nos abandonaram! Por favor! Os ?? O que está acontecendo? E aí o Morte, boa noite, tudo bem? Vou emboscar escondidinho aqui, de boaça Pra eles não saberem que eu estou aqui, essa vai ser minha maior vigarice Repex está aqui Coloca esse daqui Esse daqui, melhora o nível da horda Pode colocar esse aqui também Você não tem mago no exército, né? Vamos liberar mago também Tudo ao mesmo tempo Enquanto tem dinheiro, dá pra construir Beleza, é o Morte Eu não assisti o Los Furiosos faz muito tempo Meu primo é viciado Mas eu nunca fui tão fã assim não Eu assisti até o desafio em Tóquio Eu achava legal ainda Que era um bagulho focado mais em corrida Tá ligado? Aí depois virou muito frio de superior É gente, eu perdi de vista Os nossos irmãos uma esfera aqui Deixa quietos Parece ser uma batalha tranquila com o Malaguard Agora eu vou fazer a batalha dele Vamos lá Parece ser tranquilo Agora eu vou fazer a batalha culpa Não é o crime ael Eu veio Eu mastig CO didante Mas fãs Tinha Mas fora Do Do Os caras que mandaram dublaram uma esfera, parece que eles falaram assim Faz o seguinte, quando você estiver dublando esse personagem aí, dá o máximo de catarrada possível, porque os caras falam Eu não sei o que, não sei o que É muito foda, velho O que é isso daqui? Cavalaria do Império? Semigrifo, semigrifo Império Será que está escondidinha aqui no mato? Não consegue, ficou escondido aí, tem muito mato aí, gente Você ficou escondido, então todo mundo Se camufla junto com esse maninho aqui Porque se um de vocês for revelado O plano inteiro vai para os ares, boa Aí vocês podem ficar aqui Aqui Arqueiros aqui, Sygor Nossa, bem aqui, nossa Calma aí, calma aí, acabei de ter Ideia aqui A ideia do milênio, velho Fica aqui, meu Sygor vai vir pra cá Ficar em cima dessa pedra e ficar jogando pedra em cima deles The next level play, velho Mante os cavaleiros da escola humana Para o salão dos doidos do escuro Pode deixar, primeiro deixa eu arrumar meu Sygor aqui Atenção, hein Malagor, você pode ficar indo lá e incomodar eles Com o Tess O Tess entrou nesse gargalo aqui Nossa, aí vai dar dó Aí vai dar dózinho Vou dizer a precisão dos combatentes Rebanho da perdição, para todos O Sygor tá chegando em posição já aqui Acho que daqui vocês vão precisar tirar Vamos ver Ihhh, azedou pra vocês agora, hein Nossa, tome ele O Sygor é tão ignorante Só vem pro gargalo, hein Atenção Dia 14, Matheus, exatamente Olha a visão que o Sygor tem agora, meu amigo Na lata Cachorrada Cachorrada, vamo lá Cachorrada, vamo lá Cachorrada, vamo lá Cachorrada, vamo lá Casião As escadas semi-grifas deles continuam lutando tranquilamente aqui Criãs do caos, vem para cá Criãs do caos, vem para cá Reforços da superfície Criãs do caos, vem para cá Você permanece com a melhor posição Criãs do caos Criãs do caos Vem para cá Análise da DLC vale-valor? Cara, todo DLC de Warhammer sabe que é o mesmo preço Se a DLC versus o preço normalmente sempre está na mesma Para mim que sou fanboy do jogo, obviamente vou falar que vale Porque quanto mais completo o jogo ficar melhor Parece que puxaram a bateria de foguetes lá atrás Veja só que coisa O Sagor fez a festa aqui em cima Mas é relativamente fácil a batalha de busca do Malagor Eu nunca fiz uma campanha longa com o Malagor Então nunca vi a batalha de busca dele Criãs do caos Criãs do caos Criãs do caos Criãs do caos Poxa, está quicando parece aquelas pedrinhas em lago Olha lá Virou Sonic do nada Que isso? O cara cuckou umas 3 igual uma pedrinha de um lago E virou Sonic do nada Vamos ver de novo Vem lá, ok Chegou em cima, pousou Tem Ok, não quicou dessa vez Virou o soro rapidinho Por que você tá tão rápido do nada, velho? Se bem que a velocidade dele tá 132, né, velho? É porque é a velocidade que ele voa Só que na hora que ele pousa, o freio ABS dele não existe Então ele fica aí, ó Loucaço, ó É, não tá 132 quando ele tá no chão Eu não sei o que tá acontecendo Enfim Vamos pegar e devorar Ganhamos agora o ícone de vilipêndio Esses itens malditos são verdadeiros sacrilégios Variando desde crânio de sacerdotes mortos Até galhos arrancados da Sagrada Loren Capacidade de heróis chamalulante mais um Nível do herói recrutado mais um para chamar os ululantes Clube de construção em horda A menos 25% pro exército Crescimento de horda mais 5 Com a unidade passiva Ícone de vilipêndio Afeta constantemente, aliados em volta Dando 12 de liderança Ok E aqui pode colocar peles enrijecidas Com os encantamentos do chamalulante O cabelo e a pelagem dos seres de corpo Aumento inferior São reforçados com couro impermeável Armadura mais 15 Para as unidades de câncer de guerra do caos Arpias Laminagores Cria do caos Gigante Reptualado Gorgon Saigor E Manticora Beleza Não que creio do caos tem muita armadura Mas Qualquer ponto de armadura ajuda Então vou se eu já mexi Se bem que acho que eu tenho Se eu senti para aumentar a capacidade de um minotauro Tenho Qual que eu falto mesmo? De escudo? É, o de escudo eu tenho 3 Então Escudo Ah, desculpa Tira Tira esse cara aqui Ok Agora falta um desse aqui No lugar desse cara aqui Aí o exército dele fechou Para fazer a batalha final Sobe no todo Do jeito que tem que ser Do jeito que tem que ser A folha dos bois O resto todo aqui já foi mexido Certo Então Passemos o turno Malakite Malakite saindo nele morrer na Cara do rebanho Está sem cidade, né? Aparentemente pode, Matheus Ela já atacou Já umas pedras de rebuemia Então aparentemente Ela pode Agora Como jogador Não sei se Ah, percebi que na culpa do lagarto Deu pra ver sim Quando eles ocuparam a cidade Então dá pra ver sim Segue o que Dá primeiro Pera aí Vou mexer na ordem aqui Taurox Não dá pra gente Acabeçar o mar aqui, né? Se a gente começar Vindo pra cá Se eu pegar Torre Vireze Nossa Do Vort Isso é uma loucura Porque olha isso aqui Se eu fazer uma pedra de rebanho Torre Vireze Ele conta A linha Ele conta as das Do outro lado da montanha Também que eu consigo Pular aqui o caminho Eu acho, né? Aí é doideira E aqui embaixo também Ok Essa primeira aqui Aparentemente Foda-se Ela não é considerada Só aqui em cima Só se eu pegar Traline Com pedra de rebanho Que eu não pretendo Aí talvez eu construí uma ali Só pra Pra ter um ponto De chegada De ir Vem pra cá Khaos Skagging já foi de base Também Aqui pode colocar Orginha de Matanz Que é o mesmo Que eu coloquei Plutaurox E você aqui Vida Agora já Devastamos tudo aqui, né? Vamos dizer o ritual Tá caminhando Aí agora A gente vai pra Expectar a Zuma Pode colocar Aqui pra Buffar e fatar ele De novo Expectar a Zuma Khaos Tora pica Importante que morre Todo mundo Erga a pedra do rebanho Peste pra todo mundo Vamos atrapalhar O cerco Embora acho que não tem Nenhuma cidade importante De cerco Aqui Ah, tem tilangue Esse lugar Prazer não Isso aqui é Hum Ah, tem nenhuma cidade importante De cerco Então esquece Esse daqui Pega o de reposição Pode melhorar Esse daqui Tinha a habilidade De estilhar essa pedra Durante circos Deixa eu pegar um mago Pra você Que eu tenho espaço Com certeza Pode ser Um selvagem Com odor forte De Nurgel Ora, ora Veja quem eu achei Pegue o pombo Tá Thomas Eu acho que vou esperar você chegar aqui Pra atacar o Matamundi O negócio tá Tá tenso aqui Pra bater com esses Exércitos meus Que tá lixo Tá, é mais seguro Bater com os dois juntos Foi isso que ela disse É... É... Tá, beleza Agora eu preciso de quanto? Eu tô com... 459 Precisamos de... 41 41 A gente acaba Oh não Malaquife Você tá me atacando Ah O que farei? Não Malaquife Não faça isso Malaquife Não A... A... Segura que Porque a Guaranição Tá tão baixa ali Tá bugada também Essa província A construção Tem certeza Não tá dando Guaranição A construção principal Tá dando Guaranição Só das secundárias Acho que toda aquela Região inteira De cima Tá bugada A parte boa deles ter me atacado ali É que eu não consegui fazer o ritual Mas como eles atacaram Eu ganhei uma batalha e ganhei batalhas na região de campos sangrentes Te dá o que você precisa Para fazer o ritual Dá mais 10 aí É, não tá dando guardição Aparentemente é a região inteira Deve ter sido o clima mesmo Agora eu buguei É que teoricamente aqui na verdade é deserto do caos No jogo base Só que eu uso o mod para virar Frozen Não sei se eu ativei o mod, mas enfim Deve ser o clima Por que minha renda também é no centro do gayser? Sei lá Olá Tyrion, veja quem chegou na sua região Legal, legal, não? Nossa, tem que dar um bom rolê se eu estiver aqui por terra Mas vamos lá, vai que eu já devo gastar o outro sentinelo aqui Você, primeira cidade que a gente vai Aqui parece que não tem ninguém Então vamos pra cá Já não tem guerra com eles Se não estou, estaremos agora Alcança agora e toca Alcança agora e toca Tira um desse cara aqui Coloca o mago no exército Seguimos caçando a força sagrada aqui Onde você pensa que vai, rapaz? A gente foi mandar o feedback ali do bug, né? Teve um cara que teve azar de conseguir ser... Ele mesmo sofreu com a peste Do homensfera Acho que eu vi a foto lá Ainda bem que eu não peguei isso Porque meu amigo Estou jogando peste na campanha inteira aqui Se eu tiver sofrido da minha própria peste Ele foi no Impera dos Mortais, né? Então não sei Coloca isso aqui em resistência projétil do órgão gigante Que com certeza vai ser útil na batalha final Já que eu só estou levando isso Dá pra aumentar a capacidade do minotauro normal Yes Agora eu só preciso parar pra recrutar Aí o exército tá full Agora a gente precisa de 31 Aqui eu já fiz 42 Aqui tá com 4 Tá Mas eu vou fazer um no Worsair agora Vai ficar sinistro Mas é, vítima do próprio veneno, mano Mas da mão de confederou Trape de paz agora Que bonitinho Ah, tadinho do touro Tadinho do touro Tadinho dele Como é que você recrutou o ogro, velho? Ok Me encheu só a campanha inteira Tadinho dele Ok, isso é bizarro Como é que uma horda aparece, tipo Imagina que não tem nada Assim, normalmente uma horda eu imagino que apareceria num lugar que tem coisas pra apelhar, né? Pronto para bossa Só tem... só tem caos, malandre Da onde você veio? 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 Você veio? Onde você veio? Me deixou? Me deixou? Desculpa ai gente, voltei Vamos fazer uma pedra de apoio aqui Machados de Korgor Quando Korgor a fera maldita foi enfim aniquilada seus poderosos e quase conscientes machados sumiram logo em seguida Ok, aqui pelo menos vai contar como campo sangrento Toriviresi também, então se eu lutar aqui eu vou ganhar pontos pra pra conseguir fazer aqui o ritual O importante é que você lute né, você só não ganha sua ponto por devastação você consegue ganhar por batalhas só precisa estar nessas regiões sangrentas assim é marcado nesse vermelho no chão Simplesmente eles devem ter pegado boa parte do código da cidade de uma facção não caótica para fazer essas pedras, sair desses bugs Pode ser E aproveitamento de código e práticas comuns Então aqui a gente consegue agora atacar ele né Thomas Faça as honras Você nem fúria Ataca o cara que tá do lado de fora aqui Não pegou a emboscada mas ele saiu de perto Malagor pode colocar buff pra cria do caos Que eu vou pegar mais dela né E agora que você matou o cara não que vai ter que chegar em algum lugar antes de acabar a campanha provavelmente mas Desça aqui Itaurox Não esqueci não hein Se tá aí parado E o minotauri que faltou Agora sim, exército futuro Eu poderia pegar um daquele Preiton ali só pra mostrar né Não sei Dois turnos parada Muita coisa Muita coisa Tá, deixa eu ver essa luta aqui Vitória pica Morreria Motifantaria normal Isso aqui a gente recupera 2p Isso aqui a gente recupera 2p Vem Ai Daí Daí Eu vou pegar melhor aqui ó Esse daqui Esse daqui Aqui Também você pode pegar desse aqui Mata esse aqui embora Pega desse Mata esse aqui embora Pega desse Pega desse ali E acabou a quantidade Pega um desse aqui No lugar dos cachorros Fim da Gênesis Mas aparentemente nem tudo Está ao alcance do rei ou lagarto Vitórias por exemplo Beleza Fim da Gênesis Fim da Gênesis E ai Pode vir pra cá agora Templo de cara Pode colocar Deixa eu ver Tem carruagem bastante no deserto também Então vamos colocar carruagens E aqui a gente constrói Se já está construindo Se já está construindo Inclusive tem espaço para mais carruagens Tira todos os arqueiros aqui Na hora dos cachorros E... Esses aqui Quatro carruagens no Minagor E ai Junior E ai Junior Beleza Boa noite Tava aqui chegando na lustra galera Mas vou acabar a campanha antes disso Aparentemente Tô aqui no Vortex também com o Taurox Dando a volta no mundo aqui Só não vou no deserto que é muito calor Eu odeio calor Beleza 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 O cara tá emboscado ai Beleza Ok Angles Who Angles Anno Anno Angle Angle Angles Angles O que é isso? Corre pro caralho que tá puto Vai pegar o camaleão deles aí quando a gente descegar o general O que é isso? 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 Não, não. Tensão. Ação! 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 Encerrado demais, mano, tô aqui Tremendo, velho De tensão, porque eu vou ganhar a batalha Com certeza esse cara vai solar todo mundo Vai cara, você que vai fazer a derrota encerrada agora, hein? Ação! 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 Ah... acho que não A B se gelava com ódio Por favor que não esteja com o zoom na bunda do gigante Ah não, é a clava, obrigado Mas eu tô na bunda da Cria do Caos Que é quase a mesma coisa Ação! 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 Deixa eu executar esse cara aqui Tem que vir aqui, copiar o link Copiar imagem Copiar link Aí abre aqui É Ó o Matheus, joga lá no servidor Cretado de paz pagando 3.500 Não Pra ter os Wifts aí né Quem tiver mais fácil de fazer A Ness tá vivo ainda Que coisas Mas não conseguiu nem chegar perto do Woards ainda Pelo menos Uniram-se contra nós Tiranoqui Uau Que medo Que medo meu Cretado 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 E aí Felipe, boa noite Cretado Cretado Devastação Ritual disponível Magnetite de obsidiana A magnetite de obsidiana Pura Contém muito gente Sombreus e aprisionados Por não ser tão feiticeiro Que o nome se perdeu no tempo É um poderoso artefato de anti-magia Aqui eu tenho 16 Contra o presarão Ah, dá pra pegar mais um pouquinho ainda Ok Dirk Neve Dirk Neve Aqui esses caras estão no nosso campo sangrento Então... Já sabe né Corre malandro Corre malandro Ih, você não tem tanta sorte É, deu uma força pra você sair vivo ainda Parabéns Corre malandro Cretado Cretado Agora tá com isso aqui de novo Nem ficando que você não alcança ele Ah não Tegolou, tegolou Mudou pra campanha dele ou ainda vai mudar de campanha? Não, eu ainda vou mudar Eu comecei com a dele e to jogando com a dele Que eu to quase acabando Bem no final Ok Tempo de cara Rápido mais ou menos né Fortinho Foram... 8 horas Mais Mais É, tá quase batendo 12 horas E aí Tá quase batendo 12 horas O que faz? Ah mas no vórtice é curto que o que perde as mortais mesmo, é normal O que faz? O que faz? O que faz? O que faz? Eu vou dar? O que faz? O que faz? O que faz? Ataque esse cara aqui Duas fatorei a minha ainda, duas unidades Foda 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 Hummm Não consigo liberar a Pedra do Rebanho 3 ainda Preciso de mais 200 Não é que eu vou precisar, né? Mas... Aqui eu tenho 12, 16 e da 28 Preciso de 31 Devastar mais lugares Colocaram lá o emoji Boa Lindo Eu nunca quero ver Quem adivinha Do que é Esse emoji Ninguém vai acertar Mas É muito específico Só foi chegar no vorto e esse cara começou a atacar Foda né Tudo que ela precisava era de um incentivo Pra atacar lá, no caso foi a gente Desesperado correndo Negócios brutais Mais vinte danos de arma pra todo mundo aí Batalhas são coisas sangrentas Membros cortados, ossos expostos Homens deixados para morrer no campo Enxergados pelo sangue de aliados e inimigos Armas fortes forjadas pelo tempo Suor e conhecimento Marca a diferença entre vitória e derrota Uma boa espada corta limpa Através dos ossos Lanchando cabeças e membros Enquanto uma espada inferior Apenas machucaria Conforme a estabilidade aumenta Pelo mundo também aumenta A sede e sangue Além do desejo por guerra Carnaficina em escala maior Ok Tem que saber que no da China O sistema de recrutamento é instantâneo Você clica depois de sair do menu De recrutamento e a unidade já é pôs no exército Só que pra não ser tão roubada Eles botam a unidade ferida Como se você estivesse levantando a unidade E esperando terminar o treinamento Achei bom, o que você acha? Eu acho zoado Só pra recrutar a unidade Eu prefiro superar e pegar ela inteira Do que pegar ela machucada E perder ela no mesmo turno Com sorte Tá, põe pera de rebanho nível 3 O Astório Vireza Tá com uma guarnição horrível Quando eu tiro Eu pego essa cidade aqui Fica uma bosta Mas quando eu tô com o Eutário A guarnição é o catiço Eu não posso jogar Pera de rebanho aqui Desapointed Ok Eu ergo depois É porque tá contando daqui? Ahn Então, plow E aqui pode colocar aqui Só um turno de posição pra gente ficar full aí Estamos bem Vem vindo atrás dos caras aqui E você vem aqui por cima pra cercar eles Os caras acham que vão embora aqui Agora que as feras tá chegando putassa que eles acham que vão embora E aqui em... Dá pra devastar aqui Vamos lá Outro sentinela Pode possedir sangue Meu mago pode colocar Meu mago pode colocar Fúria feroz 16 Pô É pôa Eu não achei que você tá instantânea parada Taurox 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 Leve seu Raging Beastkin Onwards Craving The eternal Rampage Promissed to him Hungry To slaughter All Who dare Stand in their way Ok Não sei se eu tinha lido isso daqui Mas deixa eu ler Tem sido um imenso prazer observar seu surdo psicótico Os deuses concordam Cada gota de sangue derramada em cada cidade arrasada Foram oferenda nos mestres do escuro Eu tenho que botar o cobrado para lhe mostrar o caminho Até as dádivas que você deseja Já posso senti-la A pele de rebanho do coração negro nos chama Para que façamos nossa última oferenda Continue fazendo do mundo seu campo sangrento Esse caminho das feras nos conduzirão até o nosso destino Ok Pera aí, conselheiro Para de falar Mano, o conselheiro quebrou a corta-parede Como é que ele sabe que isso é falta a batalha final O cara quebrou a corta-parede foda agora Caralho Conselheiro é sinistro, mano Vem a seguinte batalha com o exército de Taurox O touro bronze O coração negro Enfim, os caminhos das feras até o coração negro foram revelados Taurox saqueou o mundo sem piedade Impulsionado pela promessa de mais dádivas do caos No entanto O verdadeiro objetivo de seus mestres Sempre foi trazer os demônios do caos ao mundo E somente uma peregrinação de sacrifício e destruição Até o coração fará o que isso aconteça Parece que os outros também fizeram a viagem Algumas pretensões divergentes Mas o touro bronze Está muito perto de conduzir o rito final E receber a graça dos deuses O que a gente ganha ali? Tô agraciado? Nossa, isso aqui é uma maravilha 5 de gorgon Mais 5 de réptil Mais 3 de minotauros Dos 3 Isso aqui é uma maravilha Mas eu vou fazer um turno de reposição ainda Então Sem pressa, senhores Segura o trem do hype Que a gente vai fazer a batalha na próxima live Quer dizer, na próxima live Mentira Ah, eu tenho que melhorar as pedras de rebanho Não é o que preciso, mas Mas Vou melhorar Porque é grátis É, deu pra devastar o dangar hoje inteira na campanha Vai Imagina se tem algo que dá pra fazer em imperios mortais Que tem muito mais facção por perto De qualquer forma Uma campanha que eu mais me diverti de uma esfera até hoje Sem sombra de dúvidas Não é mesmo Tem como nem falar que não Passo o turno É, não manjo nada de Tyrkingdom, gente Também não tenho muita vontade de jogar não Como eu falei, depois de jogar Warhammer, todo susto do Taur fica chato Na verdade é Mas já chegou a hora Ladies and gentlemen It's time E aí O que temos aí Homem-Sfera Morgr Ou Assombrador Olha seu tamanho perto de mim, rapaz Nada, não acredito nisso Espero que tenha fala do Toró Vamos lá Foda Foda. Nossa, que foda. Apenas que não pode usar para nada isso. De repente o Taurox estaria tão recuado se não é um exército aqui. Bom, vocês acham que é muito difícil de controlar, gente. Você faz assim um grupo, marca e ataca. Oh, estourou a boiada, vamos! Estourou a boiada. Taurox, acelera o passo aí que não sei por que todo mundo lento, mano. Não, mentira. Vamos controlar assim. Segura minhas bestas enjoladas com ódio então, Morgor. Segura minhas minotauros com buffering que deixa ele com 88 de ataque corpo a corpo e 200 de dano de arma. Segura meus dois saigos aí, ó. Segura meus dois saigos aí, ó. É só isso, Morgor, que você tem a oferecer? Cadê seus reforços? Segura minhas minhas pernas e de 40 de dano de Movement. Enィismamente. A gente tem uma zona de bicho que eu não estou entendendo é nada Olha os status tauróficos Olha isso cara Meu Deus do céu, eu cria um monstro Alguém para essa besta Meu Deus A cabeça dele foi tão forte que até ele caiu Ele deu a cabeça e jogou as quedas do carro para trás e caiu para trás O painante A cabeça deles é tão forte que nessuna A cabeça dele ele não quer O painante deles não quer Ele não quer Ele não quer O bicho O bicho Ele não quer Ele não quer O bicho Ele não quer Ah! 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 Só briga de peso pesado aqui, velho. Ah! 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 Olha! A timed it out Ah! Ah! E agora Ah! Ah ah No Morgor, é hora de você me enfrentar no 1x1, é assim que eu consegui, pera aí, tá difícil ainda aqui, a galera tá desobediente, segura esses status do Taurox agora então, aí não dá porque ele é senhor de deserto, enfim, que isso velho, tão jogando pedra no Taurox, velho as forras de Morgor estão se dispersando, ele perdeu o desafio de forma vergonhosa, e agora os reforços dele se juntam a nós, que reforços? opa, opa mano, olha isso, velho o wallpaper não acerta, velho o sacrifício aí, só flagelante, velho os reforços do Taurox quem vem primeiro? prisioneiros prisioneiros de Morgor servirão perfeitamente para o sacrifício, mate todos eles é pra já senhor não tem muita gente aqui, velho total de abates, 1500 os homens lagartes estão se aproximando, deixe o local sagrado, aliquinos por tamanho e solência então eu tenho que manter eles longe, né? posso mandar todo mundo no mesmo lugar ok não preciso mandar todo mundo pra matar flagelantes também, né? não tem nem flagelantes aqui, é tipo, realmente uma unidade de prisioneiros, velho é tipo, mega inferior os caras com um pedaço de pau os caras com um pedaço de pau, velho tem que matar meio quente, minha câmera está em cima, vai ter que matar meio quente você não precisa brigar pra matar prisioneiros, né? vou mandar você pra um lugar mais útil ali também é só prisioneiro, né? então foca nos homens lagartes, Cygross né? é, exatamente tipo, uma milícia sem dano exatamente o Deus nos abençoa o Ulrich nos envolve com nós adorei o visual do mapa, velho Ulrich, o uso do Ulrich flutu flutu Pritzinho não pode faltar né velho Tá meus Gorgons Vem todos pra cá, ali só prisioneiro, ali a galera se vinda Tô blem pra cá Dino Só ver a gente ganhar um Wallpaper Taurox Se eu conseguir tirar o print tá difícil Sai mais a fumaça dele do que a parada Estamos com 2300 Jabats aqui pelas fotos Melhor que os prisioneiros saindo a balada Melhor que os padachinhos do Império A sede de Khorne foi saciada e o ritual finalizado A pera de um magnífico está começando a despertar Ok, desperte imediatamente O que temos agora? Não deu nada Olha o portal do Warhammer 3 Esse portal do Warhammer 3 Opa Salve, salve meu mano Oxiote Onde você está? Só para saber Uh, te achei Tá galera Vem pra cá todo mundo Esquece esse cara do sacrifício que já foi Essa batalha aqui tem exatamente a essência da Dreyka lá que a gente adorou, velho O cara que fez essa batalha também é o cara que fez a batalha da Dreyka, velho A essência está aqui, mano Tem que fazer isso em todas, mano Foco de câmera cinematográfica quando chega exército, inimigo, aliado Fica muito mais foda, velho Fica muito mais foda Fica muito mais foda ền Tá fazendo o metro Um ganho não Fica muito mais foda O que que é? Fica mais foda Chamei todo mundo pra mim pra cá. E não me arrependo! Só quero curtir meu momento, só quero curtir meu momento. Não quero pensar estratégia não, velho. E não me arrependo! Não me arrependo! Não me arrependo! Não me arrependo! A CIDADE NO BRASIL 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 CODE COVER Porque eu acho que quando você defende uma pedra de rebanho, tinha que ser similar àquele mapa final, né? Não exatamente igual, porque aquela de pedra de rebanho é a mais importante de todas, né? Mas tinha que ser um pouquinho similar àquele mapa ali daquela parada. Você tem que ver a pedra que você tá defendendo, né? E tem esses pontos de sacrifício ali. Você tinha aquela pedra ali do reino, do rei leão ali, que tinha um poço de fogo embaixo. Tinha que ser uma parada assim, tá ligado? Mas, cara, a campanha é super divertida do Tauroga. Eu tenho uma esfera agora, estão maravilhosos de jogar. Acho que faz tempo que eu não me divertia pra tanto, assim, numa campanha de caos mesmo. Porque sempre é Order Tide, me enchendo o saco, passeio. Toda vez que eu não tô no Impérios Mortais, né? Mas ainda assim foi extremamente divertido. E eu acho que se eu tivesse no Impérios Mortais também não mudaria muita coisa. Porque a Order Tide não conseguiria se expandir, né? Então agora sim é o final de verdade da campanha. Então obrigado a todo mundo que viu aí pro YouTube depois, né? Que a galera da live vai continuar aqui comigo. Até a próxima campanha e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho